Queremos também aqui falar da importância das relações em termos de reconhecer os brasileiros que vivem no Paraguai. O Ministério, o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, está fazendo um trabalho junto com o governo paraguaio, que são as chamadas jornadas de documentação, para oferecer aos cidadãos brasileiros que moram no Paraguai a confecção de carteiras de identidade, carteiras de trabalho, além de atendimento em várias áreas, que incluem, inclusive, áreas de saúde, orientações, noções de prevenção e as orientações na área econômica. Outra ação fundamental para o Paraguai corresponde à construção da linha de transmissão, que levará ao interior do país a energia produzida por Itaipu. Um investimento de R$ 400 milhões será construído pela usina binacional, mas cujo financiamento será através do FOSEM, um fundo para o desenvolvimento dos países do Mercosul. A linha será paga em três anos e a obra está prevista para dezembro de 2012. Aqui convém destacar a oportunidade de levarmos mais empresas brasileiras para o Paraguai. Afinal, haverá abundância na oferta de energia distribuída pelo país. É uma possibilidade muito interessante, de longo prazo, para as várias empresas, principalmente paranaenses, se lá quiserem se instalar. Também ficou acordado, e o que eu considero de grande importância, senador Mozarildo, a instalação de um grupo de trabalho formado por cooperativas de agricultores estabelecidas no Paraguai, cuja maioria é originária do Brasil, e representantes do governo brasileiro e do Banco do Brasil, para estudar linhas de crédito específicas para a produção naquele país por agricultores brasileiros, além do desenvolvimento de canais de assistência técnica. Isso é muito importante. Aprovarmos aqui, além disso, é muito importante aprovarmos aqui também, Congresso Nacional, com a maior brevidade possível, o projeto de decreto legislativo número 2600 de 2010, em tramitação na Câmara dos Deputados, que aprova o texto das notas reversais entre os governos do Brasil e do Paraguai sobre as bases do Tratado de Itaipu. Em síntese, trata-se de corrigir os valores da energia cedida pelo Paraguai ao Brasil, dos atuais 120 milhões anuais para 360 milhões, que ajudará muito a economia paraguaia, cujo potencial de crescimento é...